Bom dia, muito bom dia, que ótimo, né? Todo mundo animado, né? Ou não? Estamos animados? Estamos, né? Apesar da chuvinha, estamos animados. É um prazer estar recebendo vocês aqui nesse ato importante, né? Compromisso com o Brasil, compromisso com o nosso estado de São Paulo e compromisso com os dois municípios aqui que estão presentes, né? E lembrando sempre que estão dispensados temporariamente, né? Momento agora. A qualquer momento poderá ser convocado. E temos que defender a nossa bandeira, né? Conceito muito os nossos jovens, e dizia o tenente agora há pouco, do preparo e da educação dos nossos jovens. Posicionamento? Sequer algum deixou de cantar em nacional. Diferente que os jogadores de futebol, que ganham milhões, né? Está lá a televisão, toca em nacional, o cara parece que está viajando lá para a China, não é verdade? Então aqui tem compromisso. Quero começar cumprimentando o comandante Chagas Lima, secretário da terceira companhia de serviço militar, chefe da junta militar de Osasco, primeiro-tenente Clédson, delegado da terceira delegacia do serviço militar, aspirante porta-bandeira, o Almeida, José, José, Cláudio Svaldo, quem representa aqui hoje é você, que é filho cidadão juxtilense, hoje é doutor, né Ricardo? Trabalhou muito tempo conosco na Câmara e na Prefeitura. O vereador Marciano, o qual teve uma grande oportunidade, bonita, né Ricardo? Um filho determinado e teve o prazer de fazer a entrega do certificado de dispensa. O vereador Ineu, Osvaldo José da Silva Júnior, o capitão comandante da Polícia Militar de Juctima, bem-vindo à nossa cidade. Com grandes dificuldades. Aqui tem dificuldade impura. Mas quem teve a Juctima não vai mais embora. Cuidado, vocês nem somam isso aí, que tomaram água aqui hoje. Cuidado, hein? Tem que morrer de um tipo abulso. Aqui é uma cidade maravilhosa. Quero cumprimentar aos serviços da nossa vida que está aqui em casa. A você, o direito, ao chanel. Por que você é do chanel? Porque eles ficam bem nesse chanelzinho assim, não tem ninguém com chanelzinho, né? Nem o neto do seu jovem, algum tem o chanelzinho lá. Do serviço, e do cuidado. E a todos, vocês e a todas vocês, que organizaram esse momento importante, né? Determinação desse departamento. Dizia agora, como tenente, o trabalho que está aqui. Ele dizia, olha, eu faço mais um decílio, mas aqui é o resto de felicidade para a gente. Apesar da nossa garoa, que em São Paulo não deveria chamar a tela da garoa, da garoa. Devia ser que tinha, né? Três dias fui a São Paulo lá no Cachoeira. Aqui o tipo está garoando, né? Mas é uma cidade maravilhosa. Bem-vindos vocês todos a dispensa, momentâneo. Quero complementar, a sua vida se está aqui. Foi mais uma referência que o que o tenente falou. Aqui as famílias acompanham. E acompanham sempre, em todos os momentos. A família Juntivense está no caramelo. A educação não é na escola, é a educação de casa. E a educação, na questão do exército, é muito bonita. Quem passa do exército, tem gente que está tremendo aí, que o tenente faça uma chamada aqui, você vai lá para usar, se você ouça, né? Mas, olha, é interessante, é importante, a disciplina, né? O cuidado que tem com o nosso foco. Então, a vocês todos, meus parabéns pelo comportamento. Porque quando uma pessoa de fora fala isso de um mito, para nós é orgulho, da nossa equipe, da nossa prefeitura, e vocês que são as estrelas nessa manhã de hoje, né? Então, parabéns a vocês todos. A prefeitura faz a sua parte com dificuldade, e cada um de nós precisamos acreditar. Eu sou a pessoa que acredito. Eu nasci em 1953. Sabem que foi dispensado do exército? E, então, hoje faço 66 anos. Então, ainda plamo de pés de piqueiro, de alquimão, a rogar, demora 20 anos para poder colar o alquimão. E eu a pergunto. Se eu não colher, meu neto, o alquim vai colher. O que nós somos hoje, alquim plantou. Agora, tem gente que é um desanjo, caralho, né? Fica deitado na cama, Oh, se Deus acudar eu, Deus acudar aqui, madrugada. Esposa, levanta-me, que eu te ajudo. Então, precisamos acreditar. Seguindo. Momento importante. E todos, e todos os dias, acreditar, mesmo que souber quanto colar, olha, vejo aquela chuvinha, falo, puxa vida, como é que vai ser o dia hoje, né, como é que vai ser? Como é que vai ter essa dificuldade? Ah, nós estamos, então. Ah, muito bem, claro. Quando, tenente, vamos fazer assim, um sexto-labor interior, não? Nós temos lá viaduras de carinha ao terreiro. Entendeu? E, de vez em quando, vamos colher os ovos, encontramos um dos ovos lá, que é azul. Como é que faz pra te excluir? Qual o problema que botou? Alguém sabe dele, não? Não? Mas vai ficar sabendo. É aquela que canta. Então, você fica em olho. O cara que acorda cedo, como é que a gente faz pra que o cara não concorde a gente? Como é que a gente faz? Alguém sabe ou não? Alguém sabe? Pega um cadáver, coloca um agente, a gente acorda antes dele, passa a mão da asa, dele segura ele filho. ele não vai cantar. Hã? Pra que eu morar? Mas isso é pro cara meu, vai acabar com o doutor, porque é meu vídeo novo, né? Então, eu quero dizer, eu tenho que mudar os meus fóruns, comento, que Fukushima atravessa. Fukushima, teologia, que é o jornal da Rede Globo, amanhã, na primeira hora, que é o município que mais está devendo obrigações em FGTS, em NSS. Nós temos desde o momento de hoje, um parcelamento de 17 milhões de reais de FGTS. Temos de NSS 9 milhões. Mesmo assim, acordamos cedo e vamos à luta. Hoje nós tivemos uma surpresa. Pegamos os dados de 4 anos do transporte solar. Transporte solar, há 7 anos atrás, custava 8 milhões. Passou a custar 15 milhões e 100 mil reais. Tem gente que faz mais para o dia, né? Dobrou o dia. E a quantidade de alunos é a mesma. Então, investiram. Nós temos 200 alunos da mesma, na mesma rede municipal e estadual. Com o mesmo transporte. Aí fomos combinados e a gente recebe a educação lá na Brasileira de Pública e recebe mais uma notícia ruim para a gente, mas só Deus dá o cobertor, como falamos do livro, mais 8 milhões e 900 nas quatro escolas. O que está acontecendo? Deram uma desfera e aumentaram o valor para as quatro escolas sem o necessário porque nós estamos gastando hoje 8 milhões de reais no geral da lei. Subimos 100 milhões a mais. Tem gente que faz uma conta danada, né? Consegue multiplicar o dinheiro não pelo bem, mas sim pelo mal. E nós vamos devolver, então, o município precisa devolver agora esse dinheiro porque ficou provado que não era necessário. eu sou que estima um dos melhores e devem na educação no Brasil. Chegou 7 pontos do município. Dois municípios em volta, primeiro lugar na educação. Quem investe na educação, que a obrigação é de 15%, investe em quem? Nós precisamos gastar 50% por orçamento. Mas como é que nós vamos gastar 50% se nós não temos condições de erro pelo lidamento? Então, vejam, senhoras e senhoras, nossos queridos dispensados desta maia de hoje, que é precisão que eles estão com tranquilidade mas com firmeza, entendendo, enfrentando. Vejam, hoje nós não temos condições de dar emprego algum de justiça. Nós já temos a ideia que formamos a primeira turma, né? Já temos a faculdade virtual, já já fora também, para preparar vocês para que vão para ir buscar um emprego e vai para alguma coisa no mais do graço, né? É por seu técnico. Por quê? Porque ainda não é possível criar emprego institutiva porque estamos tratando da lei específica. O que é uma lei específica? O que é institutiva? E só o resto? 2,5% e 100% manancial. Nós estamos criando uma lei progressiva e institutiva que chama lei específica. É uma lei especial ou é uma lei específica que é financiar para que se possa implantar. Então, sim, buscar um emprego tão desejado. Queridos jovens, todo dia eu prefeito eu recebo quatro pedidos. Sabe o que quer? Não é para pagar conta de luz, de água, de telefone, isso está básico. De emprego. Pode ser cuidadoso. Hoje é muito grande porque justiça não pode ter. Uma logística não pode ter uma empresa, não pode ter uma música, não pode ter uma música, não pode ter muito difícil. Aprovada, a última declaração de lei e depois matamos com o comitê bacia essa lei, esse projeto de lei para o mandamos para a Assembleia Legislativa deputados já ganjados e soltando para os deputados direitos do consumidor e outros deputados também para que passamos para a Assembleia Legislativa a prom essa lei especial. Aí sim vai dizer lá na Paulina podemos colocar uma empresa indústria podemos colocar uma logística não dá emprego. Colocar uma coisa melhor, traga emprego. Então, essa é a lei específica. Demora. Demora bastante tempo. Comora, cai, demora para botar o quinto. Agora, se você não plantar, demora mais de 20 anos porque vai, provavelmente, o neto da vida que resolveu plantar esse quinto. Então, nós estamos empreendando essas dificuldades, mas empreendando de verdade, para que isso de tiba venha a acontecer. porque o nosso jovem não precisa sair daqui para trabalhar lá fora. Fala para pegar a hora hoje, inclusive, emprego a 13 milhões. Mas 13 milhões é muito válido. Só a justiça para todos os desempregados. Quantos de vocês foram desempregados? Levante a mão, por favor. É isso. Essa é a realidade da vida. Essa é a realidade de justiça que é pior. Agora, também, se nós pegamos o corrigo amanhã e vamos começar a destruir. Pega o dinheiro de outros, custados de 4,20 e vamos até lá na rua, na cena. O senhor volta, gastou dinheiro, tomou longe, porque ninguém é de pé, gastou lá, 20 reais. Volta para casa, espera que alguém te chame. Lá para o lado também tem válido. É muito bom trabalho. É muito bom. É muita demanda para isso. Então, nós estamos criando isso até o final da nossa partida. A crítica lei específica, essa lei especial, já está lá pronta. Aí sim, vai determinar. O que vai ser trabalhadores? Pode, não sim. Não põe. A Palmeiras, que nós queremos apresentar, aquele golaço, não sei. Por quê? Porque em 1998, quando o presidente deu outra vez, nós aplicávamos para aquela área e o proprietário disse que tinha comprado aquilo. Lourota, passaram dois mandatos e ninguém apurou os passos. Quando assumiu o mandato agora, o chameiado para a área, nossa polícia falou, sua missão é apurar os passos do terreno da jornada. Compraram nada, deram dinheiro na prefeitura, fizeram um vício que nesse tamanho, patrimônio público está sentindo e tem que ter uma concorrência. e esse é o bolso da área. Ela vale 4 milhões de reais. E essa semana saiu a determinação, semana passada, saiu a determinação judicial que tem pouco a searga para a prefeitura. Então, essa já é nossa. 40 mil metros, dias, agindo as fotos nas forças, para alimentar, pagas fluviárias, calcões, casas, estavam lá dentro de marco. O senhor se preparou. Talvez, até que o nosso mandato não consiga trazer a diferença da cá, a concessão, só que agora não podemos fazer isso porque foi no começo do mesmo atado que nós começamos a pagar. A desapropriação é grande. Se pagaram, naquela época, 25 mil reais. Era uma prestação violenta. Aí, passou o mesmo atado, aí a prefeita Cida fez o acordo com a empresa, a empresa acabou de quitar. Então, hoje, a Serarite, a área de 12 alunos, 256 mil metros, com ruas parlamentares, que não se abra pouco, no geral, já é na prefeitura e é registrada e é nossa. Precisa correr agora. Todos são de um depósito diva. Ninguém tinha registro, são todos registrados. A única área registrada que justifica tinha aqui dentro. Aí começaram a fazer uma pré-divinência, esse aqui também não deu certo, me deu uma cabeça na área que já tinha hoje, não me entendo. Mas chegou aqui dentro. Então, também pode acontecer. Então, nós vamos enfrentar-se isso. Estamos enfrentando todos os dias. Mas nós precisamos saber o quê, vereadores? Da ajuda a ter esses fatos. Porque você está perdido em justiça. Porque muita gente vai embora daqui e volta de julho para justiça. Porque justiça, você conversa com o vizinho, conversa com o prefeito, conversa com o vereador, conversa com o advogado, conversa com todo mundo. Em outro lugar, se você chegar, é mais um que chegou. E se você precisar de uma xícara de saúde que você achou desimpressa, justiça é maravilhoso. Temos dificuldade nessa questão do centro de centro comercial, estamos contando. Eu quero falar que eu quero também isso aqui de vocês, porque é fechado na cabeça de vocês o que é justiça, como funciona. E se a língua, justiça tem futuro, como vocês. Muito obrigado. Deus abençoe. Aplausos. 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 Aplausos.